Meu doido, esperado, meu amor, a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Em fogo, em fogo, em fogo, em fogo, hoje na casa Que era lindo assim, que era lindo assim Meu doido, esperado, meu amor, a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Em fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu doido, esperado, meu amor, a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Em fogo, nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu doido, esperado, meu amor, a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Eu já coloquei As minhas festas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Já coloquei As minhas festas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Maranata